Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. A galera do Comedy Impact, que era o grupo que eu fazia lá, o Danilo sobe disso, negozou aviso um tempo. Falei, cara, não é que eu sou mão de vaca. Eu, tipo, se eu for de táxi, eu tava morando em Vargem Grande nessa época. Nossa, longe pra caralho. Falei, cara, se eu for e voltar de táxi, o meu cachê eu dei pro taxista. Mas não tem como, cara. Não tem como, é tipo, é Rio de Janeiro. Mas, assim, pra galera que é de fora, é meio que outro município. É praticamente isso. Paga pedágio, inclusive, né? Dependendo. É, é, exato. É, pro Norte Shopping, sim. Então, assim, cara, eu lembro que tinha show... O show era seis horas, duas da tarde eu saía de casa. Três horas eu saía. E aí pegava o ônibus que vinha de Vargem Grande, pegava a galera saindo da praia, um calo do caralho, nego de sunga, prancha de surf. Marofa. Maluco, eu chegava suando, cara. Eu tomava banho antes do show, porque não dava. Eu ia de toalha pra tomar banho no teatro, pra me apresentar. Eu chegava irritado pra trabalhar também. Quando eu ia de metrô, que eu pegava o metrô de manhã, e meu irmão, entupido pra caralho, vagabundo pingando em cima de tu, apoiado assim, tu na porta igual uma lagartixa, assim, já fiquei com a mochila presa pro lado de fora. E tu vai sair de casa todo cheirosinho, arrumado, não sei o que, chega lá todo fodido. Eu chegava já irritado. O cheiro dos outros. O cheiro dos outros. Você chega com outro fenormônio no local. Tem uma frase que eu nunca esqueci, eu tava no Havan. Que é pra onde? Um Havan. Um Havan, tá. Não sei que fosse na Havan. Não, não. Você falou isso de suor pingando. Eu nunca esqueci dessa frase. Eu falei, porra, eu preciso ter um carro. Sim, sim. Eu tava na Havan lotada, maluco. Aí um maluco em pé, uma senhora com um bebê, e aí eu escutei a frase. O cara parado aqui, a pessoa embaixo, falou, moço, pode fechar o braço? Seu suor tá pingando no meu bebê. É triste. Cômico. Eu falei, porra, eu preciso tirar a carteira. Meu irmão, no metrô, já caiu o teto na minha cabeça. Caiu o teto na sua cabeça? No metrô do Rio? No metrô do Rio. Eu já vi vagabundo puxar arma pra outro, dentro do metrô, pô. É que tava entupido, entupido pra caralho. E aí um cara de um lado assim, xingando o cara que tava do outro lado. Aí eles tavam se xingando, pá. Daqui a pouco o maluco com maior dificuldade, porque tava cheio pra caralho. Pegou assim, puxou uma arma. Porra, vou te meter bala, não sei o quê. Aí vagabundo, que já tava acostumado com essa porra. Cara, abaixa aí essa porra aí, cara. Gosto de nada a ver, cara. Porra, discussão de metrô aqui, cara. Gosto de sair de nada a ver. Maluco boador. Puta merda, velho. E tá. Eu já vi uma parada de uma mulher, um cara discutindo com uma mulher. Uma mulher magrinha. Eu só vi que ela era magrinha depois, na hora de sair. Porque tava entupido. E eu saía na última estação, que era em Botafogo. Aí os caras, porra, brigando, 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 brigando dentro do metrô, né? Quando saiu, saiu aquela galera. Aí eles saíram assim, um discutindo com o outro, não sei o quê. E ela saiu na frente aqui assim. Quando ela saiu na frente, maluco, o cara deu-lhe uma banda. Ele veio por trás assim. De uma mulher? Ele deu uma porrada aqui assim, meio de lado nas pernas dela. A mulher magrinha. Que ela capotou. A sensação que eu tive é que ela fez isso aqui, ó. Ela tava em pé assim. Daí ela girou assim, cara. E caiu, tá ligado? Foi um bandão, como eu nunca tinha visto. A mina, tu acha que ela caiu e chorou e qualquer coisa? Meu irmão, ela já agarrou o cara lá pelas pernas, jogou no chão também. Pegou a mochila dele, jogou no trilho. Ficaram rolando. E vagabundo olhando assim, assustado. Uns caras curtindo lá, assim. Caralho, maneiro. Aí daqui a pouco chega o insegurança, assim, pra separar. Não sei o que, mó doideira. Cara, eu já vi... Cara, o Rio de Janeiro é outro nível, velho. Porque eu já passei no metrô. E acho que por isso que eu dou tanto valor pro meu carro, tá ligado? Porque eu já passei no metrô, cara. Não, não, é punk, velho. Eu vi um cara batendo poeta. Vi não, né? Você tá brilhando. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.